Um ponto, em Röldler, que também está um câmbio drástico no nosso landscape jurídico, de uma maneira que eu explico em princípio, se eu não tomo uma decisão como governo, eu vou ter uma negação fictícia contra o exército, se eu entregar uma petição para o Westerinsburg, e o governo não contestava no tempo, eu vou ter que fazer com o grupo. Eu vou ter que fazer gastos, porque eu vou ter que buscar um abogado, e eu vou ter que continuar com a inversão. Isso está acontecendo em várias ocasiões. A recomendação preliminar está acabando, mas nós vamos ouvir em um sistema diferente, não de um fictivo reichering, mas de um conceito que se chama lex silêncio positivo. Isso significa que eu vou ter entregado petição, e se o governo não tomou uma decisão dentro de um tempo, tipo lá, por exemplo, de duas semanas, e agora, automaticamente, eu vou ter que vergonha. Então, nosso sistema, em vez que a gente tem que fazer o trabalho, de um bairro, de um trabalho, para o governo não vai fazer o trabalho, agora que o sistema não vai ter, segundo recomendações, para o governo não vai ter uma vergonha, mas não tem que fazer o direito, se não cumpre com a behandela de petição, de um termo estipulado. Então, a gente quer também, por ter um câmbio bastante grande, de um sistema de vergonha, e de lei, quando nós não queremos passar a ser aplicável, para ter interesse mais grande, quando é, por exemplo, algo mais longo, e agora, eu vou ter que especificar de lei específica, que o lex silêncio positivo não está aplicável. Pois, o câmbio aqui, nós que creio, é um quadro para nós ter uma economia forte, um bom fundejo, então, agora, o setor privado, mais, tem que conseguir. Então, aqui está, é realmente o trabalho que nós temos para creio, nós temos diferente, outro trabalho não para a raça, para, na final do dia, recuperar nossa economia, e diversificar nossa economia, mas, aqui, está, é o primeiro passo, e agora, que não é a comissão da execução, agora, que nós podemos enfocar em outra área, atrair inversionistas no novo, percorar para a roupa que está conhecido como país de inversão internacionalmente, e percorar que tem incentivo também, que está dando empresário no local e internacional, e animo para seguir invertido nos países.